Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia povo de Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Na manhã deste dia. Quarta-feira. Vamos recebê-los para o segundo dia de uma breve série. Uma série que não tem muita estrutura. Uma série sistemática ou temática. É uma série só para a gente estar juntos. É só um pretexto para a gente poder se reunir aqui por três manhãs. E falar da palavra. E orarmos juntos. Só isso. Só isso. Então seja muito bem-vindo. Manda essa live para uma galera. Manda para o povo de Deus. Aviãozinho. Aviãozinho. Aviãozinho e aviãozinho. Faça voar esta live para mais gente. Porque será, claro, muito bom que outras pessoas possam estar conosco. Mas já está sendo muito bom que você está comigo nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Como vocês podem perceber. Eu estou mais rouco hoje do que estava ontem. E isso está acontecendo porque eu tenho andado em uns cultos que quase não estão acabando. E eu não estou tendo idade para isso mais não. Mas a coisa está quente. Quente, quente, quente. Um abraço aí para o pessoal da Mavi Recreio. Pastor Gabriel Simões. Que eu tive ontem à tarde. Ontem à tarde, olha aí. Ontem à noite, né? E foi uma maravilha. O aniversário de dois aninhos da igreja. Mas que noite boa, gente. Como Jesus salvou a gente. Resgatou a gente. E o culto acabou. Porém, não acabou. Porque Deus moveu tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. E eu estou, assim, revigorado. Dessas tantas coisas muito tremendas que o Senhor tem feito. Nesses últimos dias. Tá bom? Hoje estamos ao som de Jesus é o Centro. Uma música lindíssima, né? É uma versão gravada pelo David Sassi. Vou curtir um pouquinho. Cristo seja o Centro. Vou deixar os comentários aí um pouquinho mais só. Tá? Então, aproveita para dizer aí rapidinho de onde você está. Me assistindo agora. Deixar um salve. Porque, na sequência, eu já desativo os comentários. Para a gente poder focar completamente aqui. Muito feliz porque eu voltei para Jesus ontem. Está falando o Luciano. Ô, Luciano. Que bênção, irmão. Seja bem-vindo de volta à sua família. Deus te abençoe. Alagoinhas, Bahia, Brasília. Roraima. Eita, coisa boa. Recife, terra boa do Senhor. São Paulo. Salvador. Rio Bonito. Que é no interior do Rio. Muito bom. Canaçarim. Mais gente de Brasília. Paraíba. Porto Alegre. Tchê. Cuiabá. Eita, Cuiabá. Já estivemos lá com ouça. Muito bom. Rio Grande do Sul. Maria de Minas Gerais. Deus te abençoe. Santa Cruz, Rio de Janeiro. Opa. Montes Claros. Ribeirão. Muito bom. Muito bom. Deus seja louvado, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Tá bom? A gente vai meditar juntos hoje. Hoje, a nossa intenção, minha intenção aqui nesses dias, é que essas três palavras que a gente vai compartilhar nessas três lives, todas elas sejam nos evangelhos, todas elas sejam com Jesus e sobre Jesus. Bom, e hoje nós vamos ler o Evangelho Segundo João, capítulo 11. Evangelho Segundo João, capítulo 11. Ok? Ok. Evangelho Segundo João, capítulo 11. Versículo de número 7. Evangelho Segundo João, capítulo 11. Versículo de número 7. Eu tô procurando aqui os comentários pra desativar a gente. Pensa numa pessoa que sabe muito pouco. Brunão, entrando aí, Brunão Almeida. Tava ontem com a gente lá. Foi muito bom te rever, mano. Que bom que você tava lá. Uma alegria. Gente, alguém me conta como é que desativa os comentários? Eu sou muito leigo nesse negócio. Deus me defenda. Qual pessoa pra ser leiga? A inteligência, senhor, teu servo. Achei! Não. Não achei. Só achei comentário de uma pessoa, não de todas as pessoas. Jesus, ajuda o teu servo, senhor. Ajuda o teu filho, meu pai. Não tem uma pessoa pra ajudar o teu servo, senhor. Pra botar nesse comentário. Como é que você desliga esses comentários? Meu Deus. Ó, ontem a live ficou salva, você viu, né? E hoje vai ficar de novo pela misericórdia do senhor. Gente, mais um minutinho só. Peraí, se eu não conseguir desativar esse comentário, nós vamos com o comentário mesmo. Eu vou pedir você pra tomar cuidado pra você não se atentar demasiadamente aos comentários. Melhor não atentar em nada aos comentários, tá? Porque isso vai te ajudar a manter mais a sua atenção. A irmã falou, aperta no mais e os três pontinhos. Onde estão mais e os três pontinhos? Senhor, me ajuda. Bom, vamos lá. Não vou segurar mais, não. Ela falou, o pessoal tá falando três pontinhos na parte de cima. Gente, o meu não tem três pontinhos na parte de cima. Não tem três pontinhos na parte de cima. Não tem problema. Ó, alguém abriu a porta pra me ajudar. Fale. Volta que o Cefa fez muito rápido. O que é? É o meu não... Ah, tá. Tá aqui embaixo, aperta. Achei. Não, não tem. O meu não... Ah, tá. Agora eu achei. Isso. E foi-se, desativado. A minha equipe técnica veio aqui me ajudar. Bora. Vambora, gente. Lucas capítulo... João capítulo 11. No finalzinho eu ativo os comentários de novo pra gente interagir mais um pouquinho, tá bom? Lucas capítulo 11, versículo 7. Diz, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos. Rabi. Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Ainda agora. E torna-se para lá. Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vem a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nem ele não há luz. Assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 16. Diz-se, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos nós também, para morrermos com ele. Ok. Meus irmãos. Vou fazer o último pedido aí para você compartilhar essa live com alguém. E vou lembrar a vocês da doce, da bela amizade que Jesus tinha com uma família em Betânia, uma aldeia que distava 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. E esses irmãos chamavam-se Lázaro, Marta e Maria. Jesus utilizava a casa deles como uma espécie de base para o seu ministério na região da Judéia, uma vez que a casa de Jesus ficava em Cafarnaum, na Galiléia. Então, para Jesus poder fazer a sua logística para o templo, nas celebrações principais do calendário romano, do calendário judaico, perdão, as três festas principais que Jesus participou e há registros disso, ele usava a casa de Lázaro, Marta e Maria como uma base para o seu ministério. E se você pernoitava lá, você vai perceber algumas saídas de Jesus de Betânia. Inclusive, numa dessas saídas de Jesus de Betânia, e eu não puxo essa referência por acaso, mas eu puxo porque ela estará na construção do nosso pensamento, da nossa reflexão essa manhã. Numa dessas saídas de Jesus de Betânia, a Bíblia diz que Jesus teve fome, procurou fruto numa figueira que tinha folhas, viu de longe, chegou de perto para ver se havia algum fruto, não achou fruto algum. E quando ele não acha fruto algum, a Bíblia diz que ele lançou uma palavra, a palavra é nunca mais, coma alguém fruto de ti para sempre. Diz as escrituras que a figueira murcha, morre imediatamente após essa palavra, e os discípulos acompanham essa cena. Portanto, repare que ninguém, ninguém observa uma cena como essa sem que essa cena lhe gere impacto. Afinal, mesmo que nós estejamos falando da vida humana e sim da vida vegetal, ainda que nós estejamos falando da vida humana, de um ser humano e sim de uma árvore, mas ainda assim, é impactante perceber a vida vir à morte de forma tão veloz e sobretudo imediatamente após uma palavra de Jesus. Há, portanto, uma segunda referência envolvendo Betânia e o tema morte. Se eu dissesse para você que tem um mínimo domínio, conhecimento, experiência com as escrituras, me apontar uma relação entre morte e Betânia, você falaria para mim Lázaro. É a relação mais imediata que a nossa mente faria entre o tema morte e a aldeia de Betânia. falaríamos de Lázaro e não há problema algum quanto a isso. Mas é importante pensar e lembrar que há uma segunda relação entre Betânia e o tema morte. e essa relação não é apenas sobre Lázaro, mas essa relação de respeito, portanto, à Figueira. Não foi só Lázaro quem morreu em Betânia. A Figueira também morreu em Betânia. Há duas, portanto, relações de morte envolvendo a aldeia de Betânia. Lázaro e a Figueira. Guarde isso. Duas relações de morte Betânia tem. A primeira é Lázaro, com Lázaro. A segunda é com a Figueira. Agora, repare que no texto que nós lemos, a notícia chega para Jesus e a notícia da enfermidade até então de Lázaro pega Jesus em que contexto? Em que cenário? As margens do Jordão. Por que Jesus está lá? Em termos técnicos. Jesus foi para lá porque ele sai da região da Judéia debaixo de uma situação hostil ao extremo. Os judeus haviam pegado em pedras para o matar. Ele se retira. Retira não. Vamos usar o termo que está no texto sagrado. Ele foge junto com os seus discípulos de uma tentativa de homicídio. Porque ninguém pega em pedra ninguém para fazer cosquinha. Ele sai da Judéia com seus discípulos fugindo de uma tentativa de homicídio. Ele sai de lá e vai para as margens do Jordão. E sabe o que ele vai fazer lá? Encontrar os discípulos de João Batista que vão olhar para ele e dizer assim olha, na verdade sinal João não fez não. mas tudo o que ele falou sobre o senhor era verdade. É coisa boa. Chega para cá. Fica com a gente aqui. Um contraste absurdo da hostilidade de uma tentativa de homicídio até o acalento dos discípulos de João Batista que o tratam com extremo zelo alegria hospitalidade Jesus ali está sendo servido amado e no meio dessa situação tão agradável chega a notícia da morte de Lázaro para trazer uma para mexer com uma situação que sobretudo para os discípulos era extremo cômoda. A primeira relutância que os discípulos têm em relação à decisão de Jesus de ir até a Betânia para ressuscitar Lázaro a primeira relutância ela é imediata e ela é imediata e ela acontece os discípulos falam por quê? Os discípulos dizem assim ainda agora ainda agora os judeus pegavam em pedras para nos matar e o senhor está dizendo para nós que vai voltar para lá repara que embora haja razões suficientemente grandes para Jesus fazer esse caminho de volta à Judeia porque a Betânia está na Judeia há também uma razão aparentemente suficientemente grande para que ele não volte porque há uma ameaça há uma memória recente de uma situação dolorosa traumática que todas aquelas pessoas ali viveram então repare como ambas essas razões duelam há uma razão para voltar há uma razão para não voltar há uma razão para querer ir há uma razão para não querer ir há uma razão para motivar-se a ir há uma razão para desmotivar-se a ir quero levar você a pensar nesse duelo porque esse duelo ele se repete recorrentemente na nossa vida muitas vezes você e eu vamos nos deparar com decisões que tem uma ambiguidade de sentimentos muito grandes muito grande temos uma razão para fazer uma razão para não fazer há um prêmio há um preço um prêmio um preço isso que eu quero levar você a pensar há um prêmio e há um preço há nós vamos fazer Jesus vai fazer a oração vai viver a experiência uma das experiências mais lindas e marcantes do seu ministério é a ressurreição do seu amigo mas há um preço há um preço a hostilidade recente dos judeus há um preço a recente tentativa de homicídio há um preço há um prêmio e há um preço papel e caneta na mão muito importante pense em relação do prêmio com o preço compreenda que as histórias experiências mais marcantes que você vai viver não raramente estarão envolvidas não raramente estarão permeadas por riscos e preços ninguém ninguém simplesmente vai a judéia e vai a betânia para fazer uma coisa marcante histórica sem que isso envolva risco preço a grande diferença que há entre Jesus e os discípulos é qual destas visões e razões predominará para cada um deles para os discípulos o preço excede o prêmio para Jesus o prêmio excede o preço para os discípulos o medo do preço das pedradas os faria decidir ficar ali e não ir para Jesus o prêmio da ressurreição de Lázaro o motivo a ir e enfrentar o preço de poder ser até ou tentarem até de novo apedrejá-lo o que diferencia vou beber água de novo gente que a garganta tá que tá o que diferencia as pessoas que vão viver as grandes experiências o que diferencia os que vão vencer os que não vão vencer o que diferencia o que separa os que vão marcar tremendamente sua história e os que não vão é que uns se deterão por medo do preço outros objetivarão o prêmio e encararão o preço é isso que Jesus vai fazer os discípulos vão dizer nós vamos voltar outra vez para a Judé agora pouco eles pegavam em pedras para nos matar e o senhor está dizendo que vamos voltar para aquele lugar que vamos perder esse ambiente de companhia vamos perder esse ambiente de amizade para voltar para um ambiente de hostilidade e Jesus levanta e diz é nós vamos outra vez para a Judéia nós vamos voltar para lá porque Lázaro o nosso amigo está dormindo mas eu vou despertá-lo o que Jesus vai fazer agora é uma tentativa muito gentil muito graciosa típica dele de trazer os discípulos para uma realidade da qual eles querem fugir Jesus está dizendo Lázaro o nosso amigo ele não diz Lázaro meu amigo ou seja ele está dizendo eu não estou envolvendo vocês numa coisa com a qual vocês já não estejam envolvidos ele não é só meu amigo ele é amigo de vocês também eu não estou chamando vocês para um risco que diz respeito a algo para o qual apenas eu estou envolvido eu quero lembrá-los de que vocês estão envolvidos com isto também porque ele não serviu apenas a mim não alimentou apenas a mim ele não hospedou apenas a mim ele não foi amigo apenas meu ele não foi gentil apenas para comigo o que ele foi para mim ele também foi para vocês ele não é só meu amigo ele é amigo de vocês porque quando nós estamos envolvidos demais no risco a nossa tendência é esquecer do quanto estamos relacionados a alguns problemas do quanto algumas questões dizem respeito a nós e estão ligadas a nós até esquecemos de algumas amizades com medo do risco eu vou entrar nessa seara até esquecemos do quanto fomos servidos por causa do risco das pedradas até esquecemos o quanto fomos apoiados porque temos medo das pedradas até fingimos que não conhecemos por causa do risco das pedradas eu quero essa manhã com muita com muita gentileza mas sem permitir que essa gentileza sucumba melhor sem permitir que a autoridade sucumba diante da gentileza eu quero dizer pra você não seja covarde é no mínimo desonesto e vou usar a mesma expressão que usei ontem é no mínimo desonesto que você com medo de pedradas se esqueça agora de alguns amigos com medo de pedradas se esqueça agora de alguns companheiros com medo de pedradas se esqueça agora de algumas pessoas que lhe apoiaram que lhe ajudaram e eu vou dizer uma coisa que é muito importante antes de que qualquer coisa seja interpretada de maneira equivocada quando eu digo a você que você não pode com medo de pedradas lembrar-se de um amigo esquecer de um amigo eu não estou dizendo com isso que você deva ser condescendente por exemplo com pecados de amigos eu não estou dizendo com isso que você deva apoiar quedas de amigos eu estou dizendo que você não deve esquecer dos seus amigos porque há uma diferença muito grande e é aí que muita gente erra porque eu já vi muitos líderes e pastores esquecerem de alguns apoiadores frequentes de seus ministérios e amigos por pensarem que a única maneira de honrar e apoiar é dar púlpito e não é honrar e apoiar por exemplo um amigo ministro que tenha caído não significa dar o púlpito para ele enquanto caído ele ainda está não é sobre isso que eu estou falando estou falando sobre amar e apoiar longe das câmeras e dos púlpitos estou falando sobre chamar para perto estou falando sobre não ter medo de pedradas não renegar a história que se viveu e a amizade que se teve eu quero louvar a Deus quero agradecer ao Senhor por ter sempre preservado na minha mente essa consciência e no meu coração esse sentimento eu não tenho memória em Cristo digo a verdade e não minto não tenho a memória de ter abandonado nenhum amigo em função de nenhuma queda e nem tropeço nenhum amigo nenhum e já tive amigos que infelizmente incorreram em erros morais graves graves e que em função desses erros morais graves pagaram e ainda estão pagando alguns deles duríssimos preços duríssimos preços mas não me recordo graças a Deus ter virado as costas para nenhum deles o que não significa que vamos abrir uma live juntos o que não significa que vamos ficar posando para self juntos até porque há momento para tudo para tudo momento de restauração é momento de restauração momento de apoio é momento de apoio momento de self é momento de self agora compreenda que é covarde é desonesto da parte de muita gente fazer o que os discípulos estão fazendo não faça isso não faça isso não omita-se a ir a betânia das lágrimas e da dor de alguém com medo de pedradas vá lá vá lá porque você foi lá muitas vezes para comer e beber então vá lá agora para fazer o que tem que ser feito Jesus está dizendo não é meu amigo só não é amigo de vocês também e eu vou lá e vocês vão também vocês vão também Jesus foi lá e eu começo a encerrar já uma pena minha voz não me permite mas eu já vou começar a encerrar dizendo a você que Jesus vai voltar lá porque ele disse eu vou despertá-lo e eu conecto agora para concluir a figueira da qual falei para você que havia uma relação com essa mensagem e há uma relação com betânia eu repito o que disse lá no início para quem chegou depois betânia tem uma relação com a morte e a relação de betânia com a morte não passa apenas por Lázaro mas passa também pela figueira que murchou e morreu imediatamente após Jesus ter dito o que mesmo nunca mais como alguém fruto de ti para sempre sobre a figueira Jesus disse nunca mais sobre Lázaro Jesus disse vou despertá-lo sobre a figueira Jesus disse nunca mais sobre Lázaro Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida o que eu quero que você entenda é que a respeito da relação de morte que betânia tem com a figueira a figueira não vai voltar mas a respeito da relação de morte que Jesus tem que betânia tem com Lázaro Lázaro vai voltar se você se entender como uma betânia compreenda a analogia se você se entender como uma betânia um território que Jesus visita um território que Jesus se hospeda você vai entender que não raramente coisas e pessoas morrem na nossa vida algumas delas para não voltar mais outras delas para voltarem algumas delas para não voltarem mais a despeito até das nossas tentativas para que voltem mas não vão voltar e por que não vão voltar por um motivo simples porque foi Jesus quem disse sobre eles e elas nunca mais não foi Pedro que disse sobre a figueira nunca mais foi João que disse sobre a figueira nunca mais não foram os vizinhos que disseram sobre a figueira nunca mais quem disse nunca mais sobre a figueira foi Jesus um nunca mais irrevogável compreenda que a respeito das coisas sobre as quais Jesus disse nunca mais não há necessidade de regar porque é nunca mais a respeito das coisas que Jesus disse nunca mais não precisa investir porque Jesus disse nunca mais não há quem passe por aquela figueira e regue ela ela não vai voltar não há quem a adube e isso resulte em algo porque não vai voltar não volta nem que regada nem que adubada nem que fertilizada nem que orada não vai voltar se fizer círculo em volta da figueira círculo de oração não vai voltar se ungir a figueira se derramar óleo meia noite três da manhã não vai voltar se fizer campanha no monte pela figueira de Betânia não vai voltar e por que não vai voltar? porque Jesus disse nunca mais então escute o que eu digo pra você nessa manhã pare de regar aquilo sobre o qual Jesus disse nunca mais pare de investir naquilo sobre o qual Jesus disse nunca mais pare de gastar tempo de oração e campanha sobre aquilo que Jesus disse nunca mais aceite o nunca mais de Deus compreendendo que ele só diz nunca mais sobre circunstâncias que ele compreende que são de caráter definitivo irrevogável e qual é o caráter definitivo irrevogável que fez com que Jesus dissesse nunca mais pra figueira qual é meu santo? você não lembra? ele procurou fruto e ela não tinha para a Betânia figueira a figueira para a Betânia é uma árvore que não deu fruto quando devia portanto a figueira para a Betânia é uma árvore que ocupa espaço e não devolve ocupa espaço e não retribui suga nutrientes e não retribui Jesus enxergou que a figueira tinha uma relação com Betânia que Betânia não merecia Jesus enxergou que a figueira tinha uma relação com ele Jesus que não podia mais continuar ocupando lugar em Betânia na Betânia que ele amava onde moravam seus amigos Lázaro, Marta e Maria quando é que se manifestam nunca mais de Jesus quando ele percebe que algumas coisas e pessoas estão ocupando um lugar na sua geografia mas mesmo estando ocupando um lugar na sua geografia mesmo se aproveitando e nutrindo de coisas que a sua geografia dispõe disponibiliza estas coisas e pessoas não estão retribuindo e devolvendo como você e sobretudo o seu Deus merecem então para estas coisas e pessoas por você não perceber e ser condescendente demais ele precisa dizer nunca mais e aí elas secam e aí não vão voltar a despreito dos nossos esforços mas Lázaro sobre Lázaro ele diz eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida você percebe que tem investido em coisas que não vão voltar e tem tido medo de investir justamente naquelas sobre as quais ele está dizendo eu sou a ressurreição e a vida você percebe que tem gastado tanto tempo tentando fazer voltar coisas sobre as quais ele já disse nunca mais enquanto que por aquilo que você deveria ou naquilo que você deveria acreditar você está dizendo tem pedrada tem isso tem aquilo e Jesus dizendo não é isso aí que eu quero fazer voltar eu chamo você a um momento onde nós no Senhor e pelo seu Espírito vamos começar desenvolver a capacidade de discernir identificar o que é Betânia e o que é Lázaro perdão o que é Figueira e o que é Lázaro na nossa Betânia ou seja o que volta e o que não volta o que é nunca mais e o que é eu sou a ressurreição e a vida para quem é o nunca mais de Jesus e para quem é o vou despertá-lo oh bendito o nome daquele que abrirá os teus olhos esta manhã para que você compreenda aquilo que tem sugado a tua energia e não tem devolvido a você aquilo que você merece e sobre estas coisas ele está te dizendo se desvencilia se desconecta você não precisa disso eu não quero isso mais para você eu quero devolver e colocar nas tuas mãos aquilo que eu sei que ainda pode ser bênção agregar valor e ser gratificante revigorante honroso para a tua vida para a tua casa para a tua família para o teu ministério os discípulos tinham medo das pedras de Betânia e por terem medo das pedras de Betânia não queriam voltar a Betânia e quando Jesus chegou em Betânia o que Jesus disse tirai a pedra o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte eu não tenho pedra não tenho medo de pedra nem na mão de judeu nem tapando sepulcro eu não tenho medo de pedra nem pequena nem grande eu não tenho medo de pedra nem na mão de adversário nem fechando cova eu não tenho medo de pedra nenhuma de tamanho nenhum eu faço acusador de mulher adulta era soltar pedra eu me esquivo de pedra de judeu eu volto para onde tem pedra de judeu eu mando tirar pedra eu sou assim e vou dizer mais eu vou dizer mais os discípulos com medo das pedradas de judeus Jesus chega em Betânia quem é os que estão ali quem é que está ali em Betânia no sepultamento do irmão Lázaro quem é são galileus não Betânia não está na Galileia quem está ali são judeus e são para esses judeus que estão ali no sepultamento de Lázaro que Jesus olha e diz assim tira a pedra eu estou ouvindo um eco dos discípulos dizendo ainda pouco os judeus pegavam nas pedras eu estou ouvindo os discípulos serem assim ainda pouco o judeu estava com pedra na mão se eu vai voltar para lá vou eu voltar para lá ainda vou fazer mais vou mandar eles pegarem na pedra de novo para tirar do sepulcro de Lázaro só para eu chamar ele da morte para a vida eu vou voltar para lá ainda vou fazer eles colocarem a mão numa pedra maior ainda do que eles pegaram da última vez só que agora não vai ser para atacar em nós agora eles vão tirar a pedra segurar a pedra e tirar para que Lázaro saia da morte para a vida e eu prove para eles que eu não tenho medo deles não tenho medo da morte não tenho medo de pedras não tenho medo de demônios não tenho medo de diabo não tenho medo de ninguém estou aqui para cumprir a vontade do meu pai e vou fazer voltar quem tem que voltar e vou levantar quem tem que ser levantado em nome de Jesus o espírito que ressuscitou Cristo entre os mortos é por nós e a nosso favor e ele me ordena te dizer tem ressurreição e tem vida para o teu casamento para os teus negócios para o teu ministério para as tuas emoções essa é uma manhã de vida e de ressurreição e você vai receber isso no poderoso nome de Jesus porque é no nome dele que eu vou orar com você agora não vou declarar a vida no meu nome não vou declarar a vida no nome de ninguém eu vou declarar a vida no nome de Jesus fecha os teus olhos agora se você pode ore comigo agora se você pode pai nós entramos na tua presença pelo novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus fazemos isso com a ousadia que a tua palavra propõe que façamos eu estou falando para pessoas agora que estão num terrível dilema estão entre suas árvores e seus lázaros estão entre suas figueiras e seus lázaros precisando entender em suas vidas quem é quem e eu te peço agora que o discernimento do teu santo espírito venha sobre estas vidas agora para que elas identifiquem aquilo no qual elas não podem mais perder tempo de investimento aquelas coisas e pessoas sobre as quais o senhor já disse nunca mais porque o senhor enxergou que não mereciam mais ocupar espaço na nossa vida não podiam mais ocupar espaço nos nossos dias sobre estas coisas e pessoas dá-nos a visão que o senhor tem para que entendamos que precisamos nos desvencilhar e nos desconectar definitivamente disso entendendo que sobre isso está o teu nunca mais mas por outro lado eu também te peço senhor abre os olhos do teu povo para que eles entendam aquilo que requer o investimento deles e talvez esteja abandonado lá esfriando e apodrecendo porque estamos com medo de ir lá investir com medo de ir lá acreditar com medo do julgamento que vamos sofrer mas o senhor está enchendo alguém agora o senhor está enchendo alguém agora de poder de força e de graça para ir lá e declarar ressurreição e vida porque esta é a tua palavra para os Lázaros da nossa Betânia ressurreição e vida que haja vida nesta manhã agora eu declaro vida entrando nessa casa agora aonde houver um celular conectado nessa live agora eu declaro espírito de vida só para agora o mesmo espírito que estava no vale de ossos secos e que foi liberado pela palavra do profeta eu profetizo agora e libero ressurreição e vida sobre lares famílias casamentos negócios agora onde houver um celular ligado dentro de uma empresa ressurreição e vida para negócios quebrados eu declaro agora ressurreição e vida para quartos camas casamentos vidas sexuais vidas afetivas ressurreição e vida para relações de pais e filhos filhos e pais ressurreição e vida para ministérios aonde esse celular agora estiver num quarto num escritório onde teu espírito não visita muito tempo onde a tua revelação não vem há muito tempo onde a tua palavra há muito tempo não vem para um profeta ressurreição e vida sobre mentes que têm se mostrado infertas e improdutivas ressurreição e vida sobre ideias amortecidas sonhos mortos ressurreição e vida em nome santo de jesus eu declaro na manhã desse dia ressurreição e vida em nome de jesus amém amém e graças a deus graças a deus graças a deus gente graças a deus tô reativando os comentários reativando os comentários pra gente ficar minutinhos ô aleluia ô glória a deus glória a deus ressurreição e vida deus te abençoe muitíssimo essa manhã obrigado por você ter estado com a gente com a gente porque eu estou com jesus por isso que eu estou falando com a gente e eu quero dizer a você que amanhã essa nossa série termina e eu quero então encorajar você a convidar alguém pra estar conosco amanhã não esqueça encoraje alguém pra amanhã estar conosco bota o despertador e e e chame mais alguém avise alguém minutos antes não avise no curso que as vezes não pode não dar tempo avisa alguém amanhã 8h50 8h55 avisa alguém pra gente estar junto amanhã novamente e eu creio que vai ser uma benção Deus te abençoe muitíssimo abençoe seu dia abençoe sua casa abençoe sua família tá bom ontem eu cometi um ato falho e não falando sobre a minha agenda na semana eu não falei que hoje eu estarei na devec barra ok aqui na avenida irtonsena na barra da tijuca às 20h no culto da vitória e vai ser muito lindo vai estar o ministério sarando a terra ferida que eu amo demais e vai estar lá cantando hoje eu vou estar pregando a palavra então hoje se você pode quer vem estar com a gente aqui na advec barra se você precisa o endereço melhor é muito simples só você procurar lá no instagram advec barra e vai ter o endereço mas fica bem aqui na avenida da irton senna no comecinho aqui da barra da tijuca vai ser muito bom a gente estar junto hoje tá bom e aí sexta-feira nós vamos estar juntos ao pessoal de palmas com ouça palmas eu camila barros lucas agostinho e no sábado no ouça araguaína recebendo dessa vez na conferência ouça a estela laura nos abençoando eu e a minha esposa camila esperamos todo o pessoal do tocantins pra gente estar junto e falando do rio não custa lembrar que no domingo agora nós abrimos as inscrições pra o ouça que vai encerrar a nossa agenda 2023 do ouça que é no rio de janeiro edição 2 e vai acontecer na barra da tijuca e é imperdível vai ser muito poderoso muito lindo tudo isso que eu falei pra você e muito mais está no www.ousa sem cedilha ofc .com.br você pode também acessar através seja da minha bio seja da bio da camila você também pode chegar até o link das inscrições de todos os eventos que o senhor tem nos permitido realizar nesse país e tem sido uma benção tem sido muito bom a live vai estar salva e você vai lá nos comentários coloca a palavra que te marcou manda a live salva pra alguém pra que alguém também que não pode possa poder assistir e diga pra essa pessoa que bom beijo vai ser que amanhã ela esteja com a gente ao vivo tá bom um beijo pra vocês Deus em Cristo vos abençoe muitíssimo muito obrigado pela presença obrigado pela interação pela intercessão foi uma benção uma alegria estar com todos vocês Deus abençoe seu dia Deus abençoe sua casa até amanhã nove da manhã tchau